salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o novo método de você está duplicando carros massivamente rapaziada exatamente isso aí temos um novo método galera que é topzera não vai passar de um minuto e meio a dois minutos por carro tá bom cada duplicação vai ter esse valor de tempo aí tá bom galera assim até o processo do bug né eu tô dizendo é depois do processo do bug aí depois em diante ali né vai ser bem massivão um carro a cada um minuto e meio a dois minutos no máximo tá bom galera esse glitch aqui funciona da seguinte forma galera você que vai duplicar não vai ter tanto trabalho como um amigo amigo tem que ser um puta de um amigo mesmo top aí para tá ajudando porque ele fica com a maior parte aí do trabalho do glitch beleza galera vou começar a ensinar aqui o meu amigo né ele vai precisar ter eu vou mostrar a imagem dele para vocês mas enfim o meu amigo ele vai precisar ter o a penthouse no cassino tá bom galera na garagem do cassino ele vai precisar ter qualquer veículo tá bom ele não vai perder só para bugar tá bom e ele vai precisar ter também galera o golpe do lester tá esse aqui ó o do é o do complexo tá bom galera aquele azulzinho lá do 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 ato dois tá bom enfim é de preferência que seu amigo já faça esse método aqui galera já com essa mensagem aqui no celular tá vendo que a minha já tá aqui o mestre ele fica te notificando que tem um golpe em andamento ele fica te mandando essa mensagem você vai precisar dessa mensagem então seu amigo já fica com a mensagem né no esquema aqui tá bom beleza e você que vai duplicar galera precisa ter arena war dentro da arena war em qualquer das o da das garagens lá oficina b1 a b2 você precisa ter o carro que vocês querem duplicar o easy a slam van o lg retro personalizado e nas garagens galera nas garagens vocês vão precisar ter motos fágios tá bom galera motos fágios e você também vai precisar ter o moto clube para chamar as motos fágios vocês vai entender tudinho só tô falando agora para poder você já se adiantar e já deixar tudo no esquema tá bom então é o seguinte galera eu tenho aqui ó três motos fágios em um complexo tá no meu complexo é eu não tenho moto fágio em mais nenhum complexo vocês vão entender o porquê que eu tô mostrando para vocês verem que cada dessas motos fágios aqui vai virar um easy porque o meu easy que eu vou duplicar já tá lá na na arena war tá bom galera então vamos lá agora eu vou para a parte do amigo tá bom galera e vou narrando para vocês aí o que o amigo vai precisar fazer enquanto isso eu vou ir lá para a porta da minha arena war beleza então bora lá pessoal então vamos lá essa aqui a parte do amigo tá bom galera ele vai entrar na penthouse dele e vai vir para essa parte que tem uma mesa que tem um telefone aqui que é o telefone do serviço aqui do cassino tá certo o amigo vai precisar também ter galera eu falei lá no começo do vídeo as coisas que vai precisar ter também e é uma delas principal é o modo de mira diferente tá bom galera ele vai precisar ter o modo de mira diferente meu amigo está usando mira livre de assistida para ele poder clicar no amigo com o modo de mira diferente para dar o erro para a gente desbugar de uma tela preta que a gente vai se encontrar né onde a gente vai estar no limbo tá bom no caso ele né enfim vamos lá aqui galera a gente vai fazer o seguinte o amigo vai encostar aqui e vai é pegar o telefone vai solicitar um serviço do valet e vai solicitar um carro que tá na garagem tá bom nesse momento que clicar para aceitar né o serviço ali o solicitar o serviço do carro vai apertar o botão options tá vai vir aqui em gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar arena e vai entrar em bomba 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 né não é bombado não é bom babo beleza esse primeiro que eu vou fazer o serviço aqui então no momento que o personagem colocar o telefone no gancho ali né que ele colocar você já tem que estar clicando tá bom galera quando ele colocar não antes e nem tanto depois no momento que ele colocar né que ele tirar a mão telefone é a hora que você tem que clicar para entrar no serviço tá bom então vamos lá né o amigo vai fazer isso vamos lá é o amigo da tá aqui seta para a direita para acessar o telefone tá vai em serviço do valet tá bom para poder solicitar um carro serviço do valet garagem penthouse e esse momento aqui tá bom galera bem rápido tá ó o amigo seleciona o serviço vem options gta online serviços jogar serviços criado pela rockstar e entra em bombados viu bem rápido momento que ele tirou a mão do telefone ali é o momento exato né para entrar entrar no serviço tá bom galera e o amigo vai começar a ver essas telas pretas aqui vai dar umas telas pretas vai dar uns bugs muito louco tá bom galera ele vai ficar meio que no limbo tá e aí é o seguinte galera ele vai ficar caindo assim dessa forma tá bom que que acontece galera é aqui tá carregando o serviço né que o amigo solicitou lá da arena war então rapidamente na hora que aparecer o lobby do serviço da arena war o amigo sai do serviço muito rápido apareceu lobby aperta a bolinha e x para sair né se tiver no ps no xbox é b e confirma com a para sair bem rápido tá bom galera então aguarda aí o amigo tem que aguardar esse tempinho aqui para poder aparecer o lobby né enquanto isso tá meio que bugado ali ó já vai aparecer o lobby agora tá galera então rapidamente né avisa aí pede para o seu amigo sair do lobby do serviço da arena war bem rápido tá bom ó apareceu ele já sai bem rápido tá beleza e aí nesse momento como eu disse lá o amigo precisa ter o serviço do lester lembra então ele saiu aqui ó vai vir o serviço do lester ele já pega e entra no serviço do lester tá bom show de bola é aí o seu amigo vai pegar essa tela preta aqui tá bom galera ele pegou essa tela preta aqui tá aí aqui galera não importa que vai aparecer carregando se vai sumir não importa pode ir no amigo aí com o modo de mira diferente tá e fazer o seguinte o amigo vai e clica em um outro amigo que esteja com o modo de de mira diferente tá bom galera então é o seguinte o amigo acha aí um outro amigo para poder dar aquele cliquezinho né na sessão do amigo para poder dar o erro de mira para ele desbugar dessa tela aí né bugada aí que é o limbo né tá no limbo ali numa tela preta infinita então amigo vem clica aqui para entrar no jogo de um outro amigo tá vai vir o primeiro alerta ele confirma e o segundo ele cancela aí ele vai aparecer no limbo né dentro do carro que ele selecionou lá na garagem tá bom confirma a primeira cancela a segunda o amigo aparece aqui ó dessa forma aqui no limbo beleza e aí galera agora só pede aí para ele avisa para ele aí agora desce do carro ele pula tá de paraquedas e pronto tá bom galera nesse momento agora tá seu amigo fez isso por você né esse amigão fez isso por você aí agora você vai lá tá e convida ele para a sessão tá bom galera pede para o seu amigo né na verdade não na verdade ele vem e te convida para a sessão para você bugar tá o seu amigo tá bugado aqui agora pede para ele lá para arena war né é e te convida para a sessão dele beleza agora vou voltar para minha parte aí tá bom galera vou mostrando a minha imagem agora para vocês tá certo beleza pessoal então né o meu amigo wi-fi já mandou o convite aqui para mim vou tá sentando e tá indo lá para a sessão dele tá bom galera opa aqui ó vamos lá vamos aceitar aqui tô indo lá para a sessão dele galera chegando aqui na sessão é o seguinte é vocês podem chamar qualquer carro tá já apareceu com esse carro aqui mesmo né não importa o carro que vocês vai chamar aqui não vai perder tá bom agora a gente solicita o nosso centro de operação móvel tá bom galera gente chama o nosso centro de operação móvel tá o meu amigo tá bugado lá ele tá vindo de lado daqui a pouco ele aparece aqui tá bom enquanto isso eu vou tá é buscando o meu centro de operação móvel beleza galera vocês parem o centro de operação móvel de vocês pode ser aqui tá bom importante é que apareça a bolinha azul ali tá bom galera então aqui é o seguinte cadê o wi-fi e aí wi-fi olha aí parceiro galera quem tá me ajudando aqui nesse glitch é o wi-fi tá bom parceiraço aí do canal mano top pra caramba tem um canal aí galera o link dele tá na descrição aí como parceiro de canal tá bom já queria agradecer demais a wi-fi aí muito obrigado parceiro pela ajuda aí um ano muito top galera faça aí é aproveita e conheça o canal do wi-fi ele faz umas treta lá atrás uns glitch muito louco tá bom em breve vou tá fazendo uma live com ele lá no canal dele ele vai tá fazendo uma live aqui comigo então galera vai lá e conheça o canal do parceiro deixa o like vai ter um sorteio lá de um gif card vai lá vai lá vocês vai ver que top que é o canal do parceiro tá bom então já queria agradecer demais ao meu parceiro wi-fi aqui brigadão irmão tamo junto galera então aqui o wi-fi vai fazer o seguinte ele vai pegar o meu carro tá ele vai pegar o meu carro e vai se afastar aqui tá aqui tá bom galera eu vou ficar em cima de motoclube tá aparecendo retornar o veículo no momento que ele se afastar legal vai aparecer pra me solicitar um veículo tá bom galera agora sim ó apareceu aí tá bom aí é o faz já tá bom irmão wi-fi é o seguinte você não sai do carro tá bom galera ou wi-fi eu vou clicar aqui pra solicitar um afagio tá ele não vai ser expulso do carro tá bom galera porque ele está bugado tá aí ele pode voltar o amigo volta pra frente da arena mas não desce do carro até eu tirar o carro que eu quero duplicar tá bom de dentro da arena beleza galera então isso é a parte que o seu amigo vai fazer né o bichinho esse amigo aqui nesse grito ele trabalha bem né galera então é revés aí que seu amigo faz uns 10 20 carros cada um né daqui em diante é 2 minutos por carro então tá bem facinho né não não é um grito difícil tá bom galera é um pouco extenso tem um tutorial tem os requisitos e tudo mas não é um grito difícil tá bom beleza galera então vou tá pegando aqui o carro que eu quero duplicar vou duplicar esse easy aqui topzera tá bom vou sair pra fora tá bom galera veja aí que vocês vai ver aí o momento que o carro vai trocar a placa cola aí wi-fi chega aí irmão chega aí para que o carro do meu lado aqui parceiro encosta bem no meu carro aqui aí 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 tá bom aí parceiro galera presta atenção na minha placa aqui ó 774 no momento que o wi-fi descer do carro pode descer do carro aí parceiro vai sumir aquele carro e o carro pega e esse carro que eu tô pega nova matrícula tá vendo galera agora tá 858 carro duplicado tá bom pessoal agora é só tá vindo aqui ó salvar o carro beleza pode é tá cheio tá bom galera mas não não tem importância tá é esse carro que vai parar lá no lugar da da fagio beleza porque já tinha um carro aqui mas enfim não tem problema agora vem entra nesse carro de novo e o processo vai ser infinito agora tá bom galera vai ser infinito agora aí eu saio aqui desse carro wi-fi vem pega o carro novamente se afasta daqui tá bom pode ir lá parceiro ele vai pegar o carro lá de novo tá bom galera cuidado para não morrer aí que esses carros tem uns espetinho em que é que é maligno tá bom vou ficar aqui em cima de retornar veículo ele vai se afastar com o carro de novo tá e vou tá solicitando outra fagio tá bom galera vou solicitar outra fagio solicitei ele não vai ser expulso ele continua dentro do carro tá bom galera o amigo não sai de dentro do seu carro tá bom galera o carro ele sempre volta para o mesmo lugar tá bom carro que você tá usando para duplicar veja ele continua aí tá bom ele sempre vai ficar aqui pode vir para cá wi-fi trazer o carro para cá galera veja encosta aqui parceiro encosta aqui do mesmo jeito aí galera veja aí ó ele pode sair do carro agora wi-fi pode sair na hora que ele sair o carro pega uma nova matrícula de novo tá bom agora é 313 carro duplicado o dia quase eu matei ele e aí galera é só vim aqui e solicitar né solicitar não armazenar 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 lutado né que tem um carro ali pode confirmar para salvar o carro e aí galera é isso tá bom é infinito tá o glitch funciona dessa forma é só pegar o carro aqui de novo e aí vocês duplicar todas as garagens de vocês que tiver motos fáceis tá bom pessoal motos fáceis tá vou ligar aqui no mecânico vou mostrar para vocês aí né que eu fiz duas duplicação né eu tinha três fáceis lá provavelmente o é o lg que tinha aí dentro do meu com deve estar lá no lugar da fáceis né era no complexo lembra galera que era no complexo vou dar uma olhadinha aqui vou mostrar para vocês o complexo tá bom lembra de um tinha uma rega 8 galera dentro do meu com tá ele viu parar aqui no lugar da fáceis e tem mais um easy aqui tá bom que é o primeiro duplicado e o segundo duplicado tá aqui atrás de mim que tá salvo dentro do com tá bom galera eu não vou né eu não vou mostrar mais porque já deu para vocês entender tá bom fiz duas duplicação o carro que tava dentro do com veio parar no lugar da fáceis tranquilo tá bom galera então o método é esse ai caramba wi-fi faz isso não mano puta batido um cara que é matador galera puta que pariu foi mal parceiro wi-fi brigadão irmão brigadão aí pela força aí valeu demais ô rapaz pode brigar cara você não aguenta com esse cara não mano olha essa ideia desse personagem cara doido tá bom brigadão wi-fi valeu mesmo pela força aí brigadão galera por ter assistido esse vídeo até aqui vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto